Fala galera, aqui de volta com mais um vídeo de unboxing, dessa vez com esse kit comprei no Aliexpress, é o Xeon, famoso dragão chinês, e nesse kit, além do Xeon 2620 V3, tem a placa-mãe Qusey X99, e mais dois penses de memória de 8GB cada de 2666 MHz, totalizando 16GB de memória DDR4, da Qusey também. Esse conjunto custou pouco mais de 900 reais, e chegou até rápido, demorou cerca de uns 8 dias, tempo corrido, e o melhor de tudo, eu tive a sorte de não ser taxado. Beleza, o produto foi muito bem embalado, deu até um pouco de trabalho tirar aquelas embalagens, mas está aqui, uma caixa bem pequena, bem menor do que eu imaginava, em relação às outras. Vou tirar esse aqui que veio por cima, espero que não venha faltando nada, deixa eu tirar esse aqui, o suporte que vai o CPU Cooler, a placa-mãe, aqui até veio um cabo SATA, os módulos de memória RAM, aqui muito bem embalados, aqui o dragão chinês, o Xeon 2620 V3, e aqui a placa-mãe, ela é bem pequena, aqui alguns parafusos, provavelmente são os da base do CPU Cooler. Está aqui a placa-mãe, ela é bem pequena, por ser formato mini TX, comparada a minha outra placa-mãe, 1 GB 1155 que é formato TX, é bom que é, não precisa de um gabinete tão grande. Ela tem dois slots de memória de cada lado, suportando até 32 GB de memória DDR4, PCI Express e duas entradas para SSD M.2 NVMe, aqui duas entradas PS2, para mouse e teclado antigo, ele conta com 4 USB 2.0 e 2 USB 3.0, a gigabit Ethernet e a interface de áudio. Aqui um dissipador de calor bem simples, sobre o VRM, que são os reguladores de tensão da placa-mãe, aqui na parte de baixo tem outro dissipador, conector de 24 pinos de alimentação da placa-mãe e as 4 entradas SATA 3. Aqui as memórias RAM, aparentemente muito bem embaladas, neste plástico bolha, como dizem o anúncio, são memórias novas, dois módulos DDR4 de 2666 MHz, de 8 GB cada. Memória com esse dissipador de calor prateado, muito bonito. E aqui está ele, o pressador Z1 2620 V3, bem embalado, é um pressador de 6 núcleos e 12 threads, com frequência base de 2.4 GHz até 3.2 com o Turbo Boost. Mas por padrão, esse Turbo Boost não é estabilitado para todos os núcleos, existe um procedimento de extravar a potência, chamada de um Lock Turbo Boost, fazendo modificações na BIOS. E aqui só sobrou o espelho da placa-mãe, que vai fixado no gabinete, e é só montar para ver se está tudo funcionando ok. Depois de montado tudo, eu liguei ali fora do gabinete mesmo, um teste de bancada, e funcionou perfeitamente. Aí depois eu coloquei no gabinete, fiz a organização, liguei os discos de armazenamento, SSD, HD, funcionou tudo perfeitamente. Aqui na aba principal do setup, as informações da BIOS, informações com data, hora, e aqui nessa aba avançada, aqui o processador. Lembrando que qualquer placa-mãe que você compra na China, eles não mandam a bateria de lítio, você tem que comprar a parte, mas é baratinha, coisa de R$ 5,00. Então aqui no CPU-Z, aqui, Intel Xeon E5-2620v3, codinômio Hashtml, tem um TDP de 85 watts, 22 nanômetros, 15 MB de cache L3, 6 cores e 12 threads. Aqui algumas informações de placa-mãe, versão de BIOS, PCI, chipset. Aqui a memória RAM, totalizando 16 GB de memória DDR4, em dual-channel. Aqui ela está no slot 3, DDR4-2666, da QZ, e no slot 4, outro pente igualzinho. E aqui minha placa de vídeo da NVIDIA GeForce GTX 1650 Super. Aqui na aba Bank, podemos ver a pontuação do processador. Tanto no multi-thread, quanto no single-thread, que vai aparecer ali a pontuação. Também podemos fazer a comparação com outros processadores, que aparecem aqui algumas opções. Vou escolher uma aqui. Esse Core i7-2600K, de segunda geração. Vejam que ele tem... A pontuação dele é menor. Vou pegar aqui outra opção. Um AMD FX. Lembrando que esse é um comparativo bem simples. Eu vou estar fazendo outros testes em games e softwares, em outros vídeos. E por último desse vídeo, um pequeno benchmark em um game. O game escolhido é o Red Dead Redemption 2. Ele está no preset customizado, com a maioria das opções no médio. E por último desse vídeo, vamos lá. 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 É isso aí, galera. Esse foi o vídeo do dragão chinês. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like, fortalecer, comentar, compartilhar. E um grande abraço. E até a próxima. Falou!